Maravilha, pra mim é uma honra muito grande estar aqui com a cidade de São Jerônimo onde a família Esperoto também tem sua raiz ao longo dos anos mas mais do que isso, alegria de compartilhar essa noite com uma pessoa tão especial que é o Julião Julião, nós somos amigos no tempo que nós não tínhamos cabelo branco naquele tempo né Julião, nós tínhamos cabelo de outra cor não sei o que aconteceu e ao longo dos anos a amizade sempre se fortaleceu quando eu cheguei, prefeita Paulo e presidente do PSDB estadual quando eu cheguei no PSDB em 21, depois que o PTB se desmanchou eu comecei o trabalho em cima do Julião, convidando Julião, você tem que vir com um partido moderno com um partido que faz a grande diferença não só nas administrações a nível nacional mas também está fazendo a nível de estado com o nosso governador Eduardo Leite mas mais, está fazendo a diferença a nível de governo municipal com o prefeito Evandro e com o Julião de Vista isso que é importante, onde a prestação de serviço de um prefeito, de um vice, dos vereadores os vereadores fazem um trabalho importantíssimo também, que chegue para as pessoas e aqui eu quero fazer uma agradecimento também ao nosso deputado federal Lucas Redef olha, são mais de 6 milhões por enquanto em emendas parlamentares que ele destinou ao município de São Jerônimo então Lucas, fica o nosso agradecimento aqui quero destacar o trabalho do deputado Pedro Pereira também por esse município e por nosso estado juntamente agora com a nossa primeira dama aí da Assembleia Legislativa do PSDB a deputada delegada Adadine e tantos outros, sim, da cabeça que eu quero cumprimentar mas dizer de essa alegria estou aqui meus amigos, minhas amigas porque eu me sinto também mais como o Evandro e tantos outros eu me sinto também padrinho dessa grande conquista e do nosso futuro prefeito Julião prefeito de São Jerônimo um grande abraço a todos e muito obrigado